Salve pessoal! Esse aqui é o nosso SAF4, olha só, seis meses aí que o nosso trabalho foi implantado, a gente está no nosso período seco, outubro, é o mês aí, talvez o nosso mês mais seco, outubro e fevereiro, são meses bem complexos aqui, quem vive na Caatinga vai entender por que é complexo, mas está resistindo, olha só. A gente tem um sisteminha aqui de molha de salvamento que está fazendo toda a diferença para manter esse verde, não fosse ele, boa parte desses feijões de porco já estariam bem murchos, né? Se não secos, muita coisa também não teria resistido porque, como vocês vêm acompanhando, a gente não teve inverno, né? O nosso inverno aqui, que é dentro do inverno climático, final de outono até meio do inverno mais ou menos, era para a gente ter um bom regime de chuvas, mas não teve. Choveu muito em maio, como se a chuva tivesse caído toda em maio, é tanto que eu tive que atrasar o plantio aqui, porque não deu para plantar, choveu muito, mas junho e julho praticamente não choveu. Agosto deu umas garoas e setembro também deu umas garoas, mas fez muito calor, muito acima da média. Então, desde que se configurou o El Ninho, né? As chuvas aqui, o tempo tem estado muito estranho. Então, a gente está resistindo. A gente está resistindo e estamos na batalha. E está aí, pessoal, a nossa cobertura de solo, né? É o que nos ajuda a superar esses verões intensos aqui do Nordeste. Cobertura de solo, evita que o sol toque diretamente a terra, né? Sol muito forte que a gente está tendo aqui, primavera com cara de verão. Essa cobertura aqui, ela foi feita em maio. Maio desse ano, então. Já são seis meses com esse material aqui. Certo? O que a gente percebe com isso, né? A gente percebe que, por mais que a gente induza, eu mesmo faço aplicações aqui. Volto e meia, coloco micro-organismos. A gente percebe que a falta de umidade, né? Oxida esse material e faz com que a decomposição aconteça de forma lenta, né? Muito lenta. Mas, enfim, onde é que eu quero chegar, galera? Eu venho procurando pensar, né? Para além dos fundamentos, né? A gente tenta fazer a agricultura com viés sintrópico. E a agricultura sintrópica, né? Assim como todas as filosofias, né? Da vida, ela tem os seus fundamentos. Um deles é cobrir o solo. É um fundamento da agroecologia. E a agricultura sintrópica está aí dentro dos processos agroecológicos, né? Fazer a agricultura em parceria com a natureza. Porém, a gente está no semiárido e a gente ainda tem muita carência, né? De materiais, de trabalhos no semiárido. Tem muitas referências aí, né? Tem o caso do Nelson, né? Nelson Araújo, aí na região de Poções, aqui na Bahia, que tem o sistema agroflorestal. Tem o Antônio Gomides, também grande mestre aí da agricultura sintrópica, professor de muitos. Porém, ainda está muito carente, né? Ainda está muito recente, né? A agricultura, essa forma de fazer uma ciência nova. Então, a gente vai buscando pensar além dos fundamentos para conseguir contornar certas nuances, né? Certos detalhes aí que cada região tem, né? Por mais que a gente aplique os fundamentos, a gente tem que dar, de vez em quando, tem que dar uns dribles. Contanto que a gente não use veneno, não queime e nem fique, vire escravo dos produtos sintéticos, né? A gente continua dentro da sintropia, por que não? E é isso, né? Com isso, eu venho pensando aqui, né? E já fazendo, né? Eu já fiz uma vez ano passado e vou continuar fazendo. Já era para eu ter feito esse ano. Porém, como a gente veio aí no início de ano mais úmido que o normal, então, eu não pensei muito nisso. Mas eu vou, estou voltando agora a fazer compostagem, né pessoal? Justamente para a gente ter um material de cobertura mais fino, mais acessível, aí as nossas plantas ao nosso solo. Beleza? Então, vamos lá. Vou conversar com vocês agora sobre compostagem e como que eu estou fazendo esse trabalho aqui. É isso aí, pessoal. Estão aqui as nossas pilhas de composto, né? Qual é a minha intenção? Primeiro, eu não quero transformar esse material em terra, né? Em solo, né? Eu não quero que ele fique reduzido a solo. A minha intenção aqui é basicamente quebrar um pouco esse carbono já oxidado dessa palha seca. Deixar ele um pouco mais fino, um pouco mais fácil da gente estar trabalhando, cobrindo o nosso solo. E também fazer com que ele seja muito melhor aproveitado no curto espaço de tempo úmido que a gente tem aqui. Então, a gente está aí no aguardo das chuvas de primavera. Às vezes chove bem, como é o caso do ano passado. Choveu muito bem na primavera. Às vezes dá uma ou outra chovia. Então, se a gente tiver esse material já mais acessível ao solo, eu acredito que vai ser de muito mais valia. É uma dica também aí que eu ouvi da boca da nossa grande Marcha Renze, né? Guerreira aí, referência para agroecologia aqui no Semiárido. E eu vou estar fazendo aqui também. Seria interessante a gente ter animais, né? Para nos ajudar nesse processo de ciclagem. Mas o esterco, puramente esterco, também não é tão interessante, né? Então, a gente trazer um pouco de esterco, misturar com vários tipos de materiais. Fazer uma pré-decomposição dele, trazer para o solo. Acredito que é de muito mais valia, né? Para as nossas plantas, né? Para o nosso solo, principalmente, né? Então, é isso. Está aqui uma pilha. Essa pilha já vai fazer três semanas, né? No próximo domingo. Três semanas que foi feita. Esse material, ele não aquece muito, por mais que eu tenha misturado com esterco. E com essas plantas aquáticas que eu tiro aqui do nosso lago. Olha só. Ela vem também lotada com esterco de peixe. É uma planta que flutua aqui no nosso barreiro, né? Ela fica flutuando sobre o espelho de água e ela fica lotada de uma lama, né? Acredito que é com essa lama que ela vai se alimentando e se proliferando. Então, como a gente tem muito aqui, estou usando ela como material verde. Olha aqui. Então, eu trago três carrinhos de mão, bem cheios dessa palha, desse material. Trago um carrinho de mão, desse material do nosso lago, né? As plantas aquáticas. Aqui já corresponde ao material verde. Então, três partes de palha, de carbono. Uma parte de material verde, que já vem também carregado com esterco, né? Com matéria orgânica, já em processo de decomposição aí, que passou pelo intestino dos animais, dos peixes. Então, três para um. Também coloco aqui uma parte de material verde, capim, né? Folha de árvores, enfim, verdes. O que a gente tiver aqui. Nesse caso aqui, eu estou fazendo essa pilha. Essa pilha nova, então, eu estou usando mamona, né? Folha de mamona. Era para ser uma parte desse material, mas eu não tenho o suficiente aqui, né? Não deu tempo delas crescerem o suficiente. Mas, vai servir. Coloco também um pouco de esterco. Esterco verde. Olha aqui. Tem um pouquinho aqui ainda. Esterco ainda sem estar curtido. Para dar uma enriquecida e agilizar o processo de decomposição. Uso também aqui cerca de três pás, né? Para cada carrinho de mão de palha seca. Eu coloco uma par de pó de rocha. Isso aqui é pó de granito. Estou usando pó de granito justamente porque é a rocha mãe da nossa região, né? A cidade aqui está sob um maciço de granito. Então, eu vou nas marmorarias aqui. O pessoal que trabalha com mármore e granito e pega esse material. Vem misturado com um pouco de mármore também. Mas a porcentagem de mármore é muito menor. Até porque é mais cara, né? O pessoal usa menos, então. Pó de rocha, né? Para cada parte, cada carrinho de mão de palha seca. É uma parte de pó de rocha. E eu ainda faço incremento aí com os nossos micro-organismos. Eu coloquei aqui para não tomar sol. Está cheio de gás já. Eu abri, usei, fechei e já fez mais gás. Eu estou percebendo aqui que ele já está começando a morrer. Então, eu vou colocar aí um pouco de carboidrato, de açúcar aí para reativar eles. Mas, como ainda está produzindo gás, então provavelmente eles ainda estão vivos, né? Bem ativos aí. Coloco 100 ml, né? 100 ml. Vou fazendo as camadas e molhando com o regador. E é isso. A ideia é a gente ter um material mais fino, né? Para estar reforçando aí a nossa cobertura. Eu posso entrar com esse material embaixo, né? Dos canteiros e depois vir com as podas, né? Que a gente vai ir fazendo aí. Às vezes a gente vai podar bastante, às vezes não vai ter muito material, mas enfim. É isso, pessoal. Pensando para além dos fundamentos, mais uma vez. Fazendo aí uma pré-decomposição do material para agilizar aí os nossos trabalhos, né? Essa pilha aqui, ela já tem três semanas, como eu já disse. E ela não aquece, assim, demásia, né? A gente vê que está morninho. Então, significa que os processos metabólicos estão acontecendo. Essa aqui tem duas semanas, né? Observe como o volume delas vai diminuindo, né? A gente vai colocando água, colocando mais material, mas mesmo assim ela vai diminuindo o volume. Significa que esse material está ficando mais fino, né? Mais ligado. E vai ser muito mais fácil da gente trabalhar com ele. Beleza, galera? É isso aí. Compostagem aqui no sítio Novo E1. É uma prática que eu vou estar fazendo cada dia mais aqui. Que eu percebo que é um dos caminhos aí para a gente estar vencendo aí os verões insanos que a gente tem aqui. Ainda mais nesses tempos de El Ninho, né? Beleza, pessoal? É isso aí. Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado alguém aí, né? E conto com vocês aí, com o like, com o compartilhamento, com os comentários, né? E é isso aí. Forte abraço e fiquem por aí. Logo mais tem novidades. Forte abraço e fiquem por aí.